Esse lugarzinho aqui que tem vários tipos de comida, vou experimentar um tradicional... Não me quebra, né? Tradicional... Aí, ó... Está bom? Está bom? Isso? Certo? Sim, são pedras. São pedras. É tipo uma pedra. Ah, pedra. Não entende porra nenhuma. Não, chile, chile não. Chile e pimenta, né? Isso é o drama. Isso funciona. Poder? Sim. Ok. Está visto um pouquinho, então? Obrigado, tchau, tchau. Porra. Arde a língua pra caramba esse negócio ali. Meu Jesus Cristo. Tem que tomar uma aguinha agora.